Que era uma chance clara, que não pode desperdiçar Se tratando de um jogador da qualidade do Roger Ventes Aí o Corinthians vem de novo, empolgou de outra vez O time vai pro fundo, o Piton no cruzamento Toma Cara, esse golzinho do Corinthians tá ficando manjado, não tá não Manjado assim, né? Já é uma jogadinha O Corinthians tem alguns gols assim, né, mano? Essa bolinha que vem pra trás Tá forte, né? Deu reparado Mas pelo visto o Santos não reparou o que é importante aqui Nesse caso Tchau